Música Durante o seu pontificando, o Papa João Paulo II realizou grandes esforços para remover os obstáculos enfrentados pelos cristãos na Terra Santa, assinando um documento com o governo israelense para salvaguardar os fiéis residentes nas regiões controladas por Israel. A visita de Bento XVI ao Oriente Médio tem como objetivo melhorar ainda mais as condições de vida dos cristãos em Jerusalém e em toda a Terra Santa. Em especial, o reforço das relações interreligiosas constitui um passo crucial rumo a essa meta final. Por isso, o Papa repetidamente evocou a urgência de novos constantes e sinceros esforços para se chegar a uma reconciliação difícil, mas necessária, condição essencial para uma futura segurança comum e coexistência pacífica. A esse propósito, no segundo dia de sua peregrinação a Jerusalém, terça-feira, 12 de maio, Bento XVI visitou a Cúpula da Rocha, conhecida como Mesquita de Omar, na colina do templo, reiterando a mensagem de paz da qual se está fazendo portador no Oriente Médio. Na colina do templo se encontra também a Mesquita de Al-Aqsa, um dos monumentos mais santos para o Islã, que significa a mesquita mais distante em relação às de Meca e de Medina, e que faz parte do complexo de edifícios religiosos de Jerusalém, conhecido como o Nobre Santuário. A mesquita está situada no Monte Muriá, a sudeste de Jerusalém, e é constituída por 14 portas e 4 minaretos. A mesquita de Al-Aqsa compreende muitos edifícios e circunda cerca de 200 monumentos. É considerada pelos muçulmanos como um dos lugares mais sagrados, porque remonta ao alvorecer da tradição islâmica. O carro do Papa ingressou na praça diante da mesquita de Al-Aqsa, pela Porta dos Leões, para chegar à Cúpula da Rocha. Sucessivamente, o Santo Padre foi acompanhado à Mesquita de Omar, onde o aguardavam alguns representantes muçulmanos. Música 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 A seguir se encontrou com o Grão Mufti, com o presidente do Conselho para os Bens Religiosos Islâmicos, e outros representantes religiosos e civis de Jerusalém. Depois da visita de cortesia aos dois rabinos-chefes de Israel, foi ao Patriarcado Latino, na cidade velha de Jerusalém, antes de chegar à Concatedral Latina, para um momento de adoração do Santíssimo Sacramento. À tarde, ao invés, celebrará a Santa Missa no Vale de Josafá, no amplo desnível que separa a colina do templo do declive do Monte das Oliveiras. Música 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 Música